Sub! Eu sou a Marta, ou Mind Bizarre, e hoje trago-vos aqui um tutorial de camaleão. Ou inspirado num camaleão, é a mesma coisa. E com este vídeo vou participar na Nick Space Awards, portanto, desejem-me sorte. Ora, vocês também se estar a questionar o que é que é preciso fazer. Eu normalmente gosto de desenhar primeiro, para ter uma ideia do desenho. Depois, pego na cola. Isto serve para selar as sobrancelhas e para elas também não ficarem tão... Vá, no meio do caminho. Deixem-nas ficar primeiro, já agora. Depois coloco pó de talco. Isto ajuda a que a tinta não se misture com a cola, porque, parecendo que não, a tinta que eu uso é à base de água. E misturar tinta com cola iria criar uma mistela um bocado manhosa, e ninguém quer isso. Agora, para ter ideia como as coisas vão ficar na cara, podem usar um lápis ou tinta branca. Eu prefiro a tinta branca. Começando com a boca e essa espécie de divisão da cara, do camaleão e dos olhos. Não precisa de ficar perfeito. Pois é só uma espécie de sketch. É algo para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar na vossa cara. Agora, com uma brush assim maiorzinha, esta tem dois lados, mas eu vou usar o lado mais pequeno, porque, sinceramente, é algo que me dá mais jeito. Vou pintar com azul mais escuro, nas extremidades da cara, para, de certa forma, dar assim profundidade. E também na testa, que é aquela zona ali, do camaleão, que tem uma espécie de curvatura. E no nariz. Depois, com um tom azul intermédio, vou começar a pintar exatamente ao lado do azul mais escuro. Fazer a blending. Por parecer que não, os camaleões. Pelo menos o camaleão que eu escolhi tem, assim, vários tons de azul. E não é uma mudança drástica de tons. Depois, passamos a um azul mais clarinho. E esse vai preencher os restantes espaços. O centro da cara e ali, o resto do olho. Menos uma certa zona ali no topo, que será usado também o azul intermédio. E, como sempre, fazer blending. Excepto na parte das sobrancelhas e do nariz. Pois aí, vai ter uma espécie de umas escamas, que são mais clarinhas. E que fazem uma espécie de divisória. Agora, com uma bruxa mais pequenina, e com o branco, vou retocar o branco anterior. Principalmente na zona da divisória e da boca, e nos olhos. Entre azuis, coloco um bocadinho de branco. Que é para dar, assim, um aspecto mais engraçado ao design. Parecendo que não. O próprio camaleão tem uns tons de branco pelo meio. Mas também não é problema se não ficar perfeito. Nem tem que ser exatamente estas cores. Vocês estão à vontade para fazer como quiserem. Em seguida, pintei os olhos com branco. Com um pincel mais fininho. E também decidi pintar as bestandas, pois, no camaleão que eu vi, pelo menos, e que me baseei. Isto tinha uns olhos super fofos. Pintar as bestandas branco. Salta ainda mais à vista. Os camaleões têm aqueles olhos super saídos para fora e engraçados. Portanto, decidi pôr um bocadinho mais de branco no centro. Lá está para fazer ali aquele degradê. Agora, com o preto e com o pincel ultra fininho, vamos começar a fazer a boca. Esta que levará a um creme de semelho, que é para dar a ilusão que, realmente, tanto a boca como a nossa própria boca é uma só. Vamos também pintar os olhos, que é para dar uma certa profundidade. Não esquecer de pintar os próprios lábios, mas ligeiramente, que é para dar aquela ilusão ainda mais. Com isso. Agora, começar a pintar as espécies de dentes do camaleão, que são assim meio arredondados. E dar um highlightzinho à volta do preto dos olhos. Não esquecer de pintar com um azul mais clarinho aquele pedaço da testa. E para dar um highlight no nariz e nas extremidades da testa também. Agora, passando à parte mais complicada, vamos começar a delinear os dentes. Não se preocupem se não ficar perfeito, pois, eventualmente, vamos ter que dar as sombras e não só. E também fazer as caminhas que fazem a divisória. E agora vem a parte chata, que é fazer as escamas. Nesta parte, podem fazer maiores, mais pequenas. Dependendo de como gostam e acham piada. Eu gosto de ter as escamas maiores nas partes das bochechas. O próprio camaleão tem assim. E ter musitinha de vez em quando também saltem. E voltando aos olhos. Aqui serão umas escamas mais pequenas e circulares. Mesmo para se distinguirem do resto das escamas. Zona superior da testa e do nariz. Estou a fazer umas escamas mais retas. Pois ele próprio tem umas escamas mais retas. Isto, no fim, é tudo baseado num dos camaleões que eu vi. Decidi acrescentar aqui estas linhas curvas também, visto que eles têm aquela parte bastante curva. Visualmente, acho que ficaria melhor, em vez de estar ali simplesmente um triângulo azul. Agora, para não ficar apenas azul, por que não acrescentar umas escamas vermelhas? Mais uma musitinha. Azul! Beijinho, não. Agora este pincel aqui, eu adoro usá-lo para fazer as sombras. Não precisa de ser molhado. Pode ser molhado, mas não muito. Não exagerem na água. Não se esqueçam, estamos a trabalhar com tintas à base de água. Se exagerarmos na água, basicamente a tinta sairá. Ou molham um bocadinho o pincel e, de seguida, secam num lenço ou num papel qualquer. Ou até mesmo com o pincel seco, passam um bocadinho de tinta e é só fazer as sombras. Neste caso, estou a fazer na parte superior das camas, excepto na divisória em si. Depois das sombras estarem feitas, vamos passar aos highlights. Exatamente no lado oposto às sombras. E este aqui basta um risquinho de branco. Não exagerar. Nos olhos nem foi preciso fazer sombras, pois são círculos tão pequenos que iria tornar-se num enorme burrão. Portanto, apenas umas pintas chegam. E fazer uma espécie de divisória entre os olhos e as outras camas. Como se ficassem mais salientes, tal como os olhos dos camaleões. E pintas, e pintas, 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 pintas. Mais pintas, 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 pintas. Sim, isto é um bocadinho secante, peço desculpa. Dar um relitezinho na testa, para não ser apenas escuridão. E é assim. Nesta pintura o mais complicado foi mesmo a parte das camas. Parecendo que não é um processo demorado. Mas não desistam. Porque com qualquer coisa, seja maquilhagem, seja pinturas faciais, seja body paint, é preciso ter paciência. Mas a partir do momento que começam, é como se não passasse tempo. E quando acabam e veem o resultado, é das melhores coisas de sempre. Portanto, continuem a treinar. Porque eu sei que vocês conseguem. E não desistam mesmo. Daqui é Mind Bizarre. Espero que tenham gostado. E vemo-nos no próximo vídeo. Bye. Sub! Eu sou Mind Bizarre, cara! É de noite, quase. Vai! Ah, mas ainda estava a gravar. Eu não parei. Mas um close-up... Tem que se ver a tua cara toda, certo? Eu sou Mind Bizarre, cara! Eu sou Mind Bizarre. Eu sou umaiana caixão-ciyou.